Olá. Bem, eu já me fui preparando para ficar aqui a conversar contigo um bocadinho, enquanto te preparo para a festa, ok? Bem, eu sei que tu és nova aqui na escola e é a primeira festa que vais e acho que há algumas coisas que tu deves saber e outras que não deves fazer, ok? Mas, by the way, não sou tua mãe, sou tua amiga e uma amiga recente, portanto, vale o que vale, são alguns conselhos que te posso dar para perceberes que tipo de pessoas vão lá estar, ok? Mas, tu é que sabes a que classes? Ok, bem, vamos já perceberes que as nossas vestes são demasiado sparkle, com muito brilho e bebida, álcool São muito estranhas, onde tu podes divertir-te imenso, curtir imenso, mas também tu podes desgraçar imenso, ok? Algumas pessoas que se calhar te deve se afastar, não sei, não sei se devo falar, se devo esperar que tu fales das pessoas, ok? Eu vou começar a maquilhar, eu vou começar a maquilhar, eu não tenho pincéis, não sei onde é que os pus, ok? Eu fiz a minha maquilhagem com os dedos e os brilhantes coloquei com uma pincel, portanto, se não te importares é assim que eu estou a fazer, ok? Vou usar também cotonetes, vou aqui misturar algumas coisas enquanto conversamos um pouco Então, vou começar com o meu som já nos olhos Pela cor que tenho justiça, eu poria aqui, se calhar este laranja escuro que é mais ou menos vermelho Ou este roxo, qualquer laranja, ok? Bem, vou depois explicar-te aqui este, este aqui também, por causa dos maquilhantes e tal, ok? Ok, eu vou a porta assim Então, alguém que queres falar? O Neite? Miúda Sério, afasta-te do Neite por todos os motivos que tu pensares Bem, além de ele andar constantemente no acaba e não acaba, acaba e volta, acaba e volta com a Maddie Tu não vais querer ter a Maddie como inimiga Digamos que a Maddie tem uma forma muito física de conversar E não a vais querer ter como inimiga, além de que o Neite, o Neite é a pior pessoa que tu possas pensar É o Neite O Neite já teve tantos problemas, já foi acusado de bater na Maddie Bem, entretanto, ficou ilibado O Neite é péssima pessoa E eu não te aconselho mesmo, mesmo nada a sequer olhar para ele com alguns olhos de amor e carinho Tem cuidado, ok? Por mais que ele te possa falar e meter-se contigo e... Não Entretanto, há tantos rapazes giros A Alexi A Alexi é uma ótima miúda Sim É mesmo fixe, tem bom coração É super atinada A Alexi é boa miúda Não Não é para ser irmã da Casey Não Ok, a Casey também não é... Não é que seja uma má pessoa, ok? Ela tem vários problemas E tem muito azar com quem escolhe para namorar Não consegue nunca estar sozinha E teve o problema de ter passado um vídeo sobre a intimidade dela Em que toda a escola irredores viu E a partir daí Foi um bocado complicado para ela E é horrível Ela devia ter feito queixa Porque Não se faz Mas a Casey é muito amiga da Maddy Se bem que... Bem... Digamos que Casey, Nate e Maddy É aquele tipo de pessoas que tu não te queres meter no meio da relação Ok? Ok Vou usar agora aqui Brilhante Arrow Bem Claro Estás-me a perguntar de Arrow porque Já ouviste falar sobre O problema que ela teve Ok Arrow é apaixonável É apaixonante Mas tem Alguns problemas E Que vem desde pequenina E já esteve metida Numas cenas bem maradas É complicado É complicado Mas... Eu acredito que ela é super boa pessoa Eu... Não... Não sou amiga dela Mas... Mas gostava Mas ela é um pouco difícil Por tudo o que já passou É... A mesma coisa Quero... Estes... Brilhantes Assim São os que eu tenho Ok Também tenho Estes... Estes... Mas não ficam bem Tenho estes que ficam bem com a tua irmã Caso em vermelha Posso colar alguns Estes... É... Um... Seis... É... Encuidado esse tema Conhece a Jules? Sim, já viste como é com a Monroe? Ela também é uma pessoa super especial Por tudo Tem das melhores maquilhagens Eu acho Ela faz coisas fantásticas Vamos ver Ela é muito querida, mas também como toda a gente Tem as cenas maradas Mas acho que é a mais estilosa de todas Assim o tempo irás saber tudo O que tens para saber sobre ela Se é que for preciso saber Aliás Não só dela como de toda a gente De qualquer das maneiras De qualquer das maneiras O meu conselho é Afaste-te Do Trio Maddy Cassie E Night Ok Sim Sem dúvida Uma bebida com muito estilo A Cat tem mesmo Ela não era assim Ela mudou imenso E ainda bem E ainda bem Tenho muito mais Autoconfiança Ela é super estilosa E E É linda, linda, linda No fundo No fundo Acredito que ela ainda tenha Muitos problemas de confiança Mas Vai passar Seja como for esta noite Tem cuidado Cada vez que abrisse uma porta Na casa onde formos Na casa onde formos Ok Tenta sempre bater Se não te responderem E a porta estiveres trancada Entra com cuidado Nunca sabe quem lá está E a fazer o que? Ah Tem cuidado com o que te derem Aceitas só aquilo que quiseres Talvez Não podes-te sentir de maneira nenhuma Obrigada a fazer coisas que não queres Ok Estas vestas costumam Ser bem Wild Bem selvagens Mas It is what it is Penso que cada um só faz aquilo que quer Talvez era assim que deveria ser Right Se te quiseres divertir Só Com água Sumos Consegues fazê-lo Não sei bem onde é que os vais encontrar Água Na torneira Acredito que Haja muito poucas bebidas sem álcool Mas Ok Ok Afastem-te também da piscina Ok Porque a probabilidade de te empurrar e lá ester é grande Porque a probabilidade de te empurrar e lá ester é grande Porque a probabilidade de te empurrar e lá ester é grande Ok Ok O que é que achas nessa relação aos brilhantes? Tá bom? Vou te pôr mais Vou te pôr mais Purpurinas Ok Vou te pôr um pouco de base Portanto Eu não sei se estás preparada Para o tipo de festa que vais vivenciar esta noite Mas Não te assustes Se quiseres simplesmente Relaxar No sofá Podes fazê-la à vontade Se alguém te estiver a chatear Vem te ir comigo Ok Não tenhas problemas nenhum de te ir comigo E eu resolvo a situação se alguém te estiver a chatear É Eu não vou pôr muita base porque Sabes como é? Vamos suar imenso Muita gente Se quiser... Muita gente Vos Burcu Tampai Tampai Tram Tampai 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 Ok, abre os olhos, mas olha assim para baixo Tik Tok, Tik Tok, ape ape ape, ape 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 Está ótima Vamos pôr blush Os únicos pincéis que eu tenho aqui hoje é o blush Vamos tomar uma café desta maneira Vais-te perceber que é super adequado para a festa, vai estar toda a gente deste estilo Achas que estou bem assim de cabelo? Gosto de sentir com ele preso porque calor Agora vou pôr a minha equinuna, um super glitter iluminador E vou pôr também a ti Isto é bem poderoso, eu até vou pôr com a mão Repara Vê-as? Vê-as? Passe Vou passar o lápis de lábios Da cor de pele Vai parecer que é natural Como fiz em mim e... Ok? E agora quero já um gloss Ficou aqui Tenho estes dois, mas vou usar para este Ficou aqui Ok Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Linda Bem Terminada Acho que já te dei os conselhos que devia dar O resto também temes que ser tu a descobrir e a conhecer as pessoas Se privais de alguma coisa Diz-me, ok E a gente vê-se lá Não? Então espera da minha peleia Ok, então lá Até já, diverte-te